Olá, sou a professora Jean Carla Bombonato e vamos falar hoje um pouco sobre crase, mais especificamente os casos facultativos de crase. Então, o que é que você tem que entender em relação a essa parte desse assunto que é tão importante, tão cobrado em várias questões de concurso? O que a gente tem que cuidar? A crase, claro que ela se dá pelo encontro da palavra A com outra palavra A, que pode ser o A mesmo quanto o artigo ou o pronome, o A qual, você tem o Aquele, aquela, aquilo. Então, quando você tem o encontro do A mais A, claro que você tem o encontro que vai recusar na crase nesse sentido. Esse A de preposição, ele vem pela regência ou você pode ter uma locução feminina. Então, isso é a base geral da crase, quando você tem o encontro desse A mais A, esse A inicial ou uma preposição que vem pela regência de outra palavra ou você tem uma locução com base feminina. O que acontece é que, em alguns momentos, a crase pode ser facultativa. O que é que você tem que cuidar com o seguinte? Quando é que a gente fala que a crase é facultativa, tá? E pensando agora, é assim, ó, casos facultativos. Ou então, pode vir aqui para você a ideia de crase opcional, tá? O emprego do sinal indicativo de crase opcional. Quando a gente trabalha com a ideia de caso facultativo ou opcional, significa que com a crase ou sem a crase, você mantém a correção gramatical. Então, ela fica tudo ok, não tem problema nenhum em relação à estrutura da gramática. E também não altera o sentido. Como assim? Então, significa que com a crase ou sem a crase, a frase ainda fica correta e não altera o sentido. Não importa o sentido. Por que a gente fala isso? Como a crase é a junção de A mais A, então o que você tem na crase? A preposição A mais outra palavra. Então, o que acontece com a crase? Quer dizer que você vai juntar o A de artigo ou A de pronome, aí você tem o A qual, que é o nosso relativo, o Aquele, Aquela, Aquilo, né? As variações que nós temos aqui. Então, quando acontece esse emprego facultativo, significa que não muda nada do sentido. E nós temos algumas situações em que isso acontece. Mas para que eu tenha caso facultativo, não é simplesmente a regra geral. É como se fosse uma regra especial. E eu tenho que saber que os casos facultativos são bem pontuais. Não é só você olhar, ah, pode ou não pode. Para ser facultativo, tem que ter a regra de não mexer na correção gramatical e também não mexer no sentido. Então, significa que sem a crase ou com a crase, dá tudo na mesma. Um primeiro caso que eu vou mencionar aqui é em relação a nome próprio feminino, tá? Por que é que a gente fala que antes, nome próprio feminino, a crase se torna opcional? Por quê? O nome próprio feminino, primeiro, claro que a crase é uma regra de emprego e sempre com palavra feminina, tá? Então, por isso que quando é nome masculino não existe essa regra aqui. Por quê? A crase sempre existe com regra feminina. Quando você fala nome próprio feminino, o que a gente tem que cuidar? Quando você tem um nome próprio, a gente tem um substantivo próprio. Então, se eu falar para você assim, olha a diferença em relação a emprego de maiúscula e minúscula. Se eu falar para você assim, a constituição, com letra minúscula, eu estou falando da constituição de alguma coisa, sei lá, a constituição da empresa foi feita em 92, essa é a lógica. Agora, se eu coloco a constituição com a letra maiúscula, significa que eu estou falando com o nome de uma lei. Você já remete o quê? Constituição Federal, Constituição do Brasil. Você já entende isso daqui. Então, a indicação do nome da letra maiúscula ou minúscula, quando eu tenho um substantivo, ela indica que é algo que é próprio, que é único, que não tem como confundir. Então, nesse caso aqui, pelo fato de ter a letra maiúscula, eu já sei que não é qualquer palavra, não é ideia genérica, é o nome de alguém. Aqui, já é algo que é genérico. Então, quando você tem um nome próprio, feminino, o que isso significa? Que Patrícia, por exemplo, aqui, não importa se eu tenho artigo ou não, é um nome pontual, não é nome genérico de qualquer coisa, por exemplo, como lápis, boneca, mesa, não é nome genérico, é um nome bem específico. Então, como o nome feminino, ele, com artigo ou não, ele ainda é determinado, então não faz diferença. Olha o exemplo que nós temos aqui, ó. Então, refiro-me a Patrícia, refiro-me a Patrícia. Então, aqui, qual é a regra desse A com crase aqui, ó? Quem se refere, se refere a alguém. E Patrícia é um nome feminino, é um substantivo feminino. Eu posso, muito bem, colocar o artigo A antes de Patrícia. Então, eu tenho aqui, ó, esse A é a minha preposição, e esse outro A é o meu artigo. Muito bem. A junção dos dois, A mais A, nós temos aqui, ó, o A com acento grave. Então, você sabe que esse A com acento grave indica que eu tenho A mais A. Como Patrícia é um nome feminino, é um nome próprio, é um substantivo que designa alguém, eu não preciso usar o artigo, porque se eu falar assim, Patrícia chegou, a Patrícia chegou, dá na mesma. Por quê? Porque o substantivo feminino, se eu falar pra você assim, ó, ó, A, A, Patrícia, assim, ou se eu colocar pra você, Patrícia, tá? Só assim, ó, o nome ou artigo com artigo ou sem artigo, não faz diferença. A Patrícia chegou ou Patrícia chegou. Independentemente de eu usar o A ou não usar o A, esse meu substantivo continua específico, particular, determinado, porque tem letra maiúscula, é o nome próprio de alguém. Então, nesse caso aqui, o artigo se torna opcional. Nesse caso, o artigo, ele é uma palavra opcional, porque independentemente de eu usar antes ou não o nome Patrícia, o substantivo Patrícia ainda está definido, determinado por ser um nome próprio. Então, nesse caso, aqui, se eu colocar a crase, continua sendo uma Patrícia específica. Sem a crase, o que eu tenho de diferença aqui, ó? É a mesma lógica. Eu teria preposição A mais artigo A. Nesse caso, como o artigo é opcional por ser um nome próprio feminino, eu posso não usar o artigo. Aí eu tenho apenas o quê? A crase. Então, a crase é a preposição. Então, significa que quando eu tenho a crase, é A mais A. Quando eu tenho sem a crase, eu tenho apenas aqui a preposição, porque o substantivo, por ser próprio, letra maiúscula, por si só já é definido. Por isso que eu tenho uma regra para nome próprio feminino. Claro que isso aqui tem uma regra, a gente tem regra especial? Sim, aqui é uma observação importante, ó. Quando são nomes, daí, históricos, nomes já conhecidos, nomes consagrados, você já não tem essa ideia de ser facultativo, senão ela não usa a crase, tá? Ó, ele me comparou a Cecília Meirelles. Vamos lá. Quem compara, compara alguém a alguma coisa. Então, eu tenho preposição A aqui. Nesse caso, como Cecília Meirelles não é o nome de uma pessoa comum, é o nome consagrado já, então aqui você não precisa empregar a crase, porque o próprio nome por si só já se garante, tá? Então, essa é a observação. Só com os nomes históricos, consagrados, já conhecidos. Agora, aqui, fica opcional por esse motivo, porque o substantivo Patrícia, mesmo com ou sem o artigo, ainda é nome de alguém, define alguém e determina alguém. Por isso que você tem essa ideia do emprego facultativo. E, ressalto, não mexe no sentido e não mexe na correção gramatical. Isso é importante que você lembre sempre. Não mexe no sentido, não mexe na correção gramatical. Muito bem. Temos agora outro caso que é muito, 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 hiper, mega cobrado em provas, que é, antes de pronome possessivo, feminino, tem que ser singular, tá? O cuidado é, tem que ser singular. Então, vamos lá. Quais são eles? Minha, tua, sua, nossa e vossa. Então, marque bem. Tem que ser o feminino e tem que ser no singular, tá? Se houver plural, essa regra não cabe. Só cabe quando é possessivo, feminino, singular. Exemplo aqui, ó. O autor escreveu a obra à sua filha e escreveu a obra à sua filha com a crase. Vamos primeiro entender por que a gente tem a crase aqui, tá? Ó, quem escreve, escreve alguma coisa a alguém. Muito bem. O autor escreveu o quê? A obra, o meu objeto direto. Agora, pergunta. Escreveu a quem? Ah, escreveu a sua filha. Então, veja aqui. Aqui, nós temos o verbo escrever, que quando é objeto indireto, exige a preposição a. E a sua filha, eu sei que o termo, aqui é uma palavra feminina, admite também o artigo a. Muito bem. Então, nesse caso aqui, nós temos a junção de a de preposição, que vem do verbo escrever, e o a de artigo, que acompanha o substantivo filha. Muito bem. Só que entre esse a e o substantivo, o que nós temos aqui? Um possessivo, feminino, singular. E isso interfere por quê? Nós temos algumas palavras que definem um substantivo, tá? O artigo, porque a função dele é definir, né? Você usa o artigo a, define o substantivo. Você usa, por exemplo, o artigo uma, aí ele dá a ideia de definição. E temos também os possessivos, que eles têm a função de também definir. Por exemplo, eu vou falar pra você assim, ó. Meu carro está aqui. Ou falar, o meu carro está aqui, dá na mesma, não faz diferença. De quem é o carro? Se eu falar, o meu carro, e falar, meu carro, o carro continua sendo o meu. Por que isso acontece? Porque o o define o substantivo, e o meu também. São duas palavras que definem, não é qualquer carro, por exemplo. Não é um carro genérico, é o meu carro. Então, como o possessivo faz isso, ele define o substantivo, a presa do artigo se torna opcional. Então, aqui, ó, nesse caso, esse A que nós temos aqui, ó, com a crase, aqui, é a junção desse A, preposição, mais esse A de artigo. Quando eu não tenho a crase, fica assim a nossa regra, ó. Escreveu a obra a sua filha. Muito bem. Aqui eu continuo tendo objeto direto e objeto indireto. Do mesmo jeito. Quem escreve, escreve algo, alguém. Perfeito. Em vez de eu colocar um artigo aqui, o que a gente faz? Não usa o artigo. Então, quer dizer que nessa construção, sem a crase, eu tenho aqui apenas a preposição A, o possessivo feminino, e tem o meu substantivo. Aqui, quando é com crase, eu vou ter preposição, artigo, possessivo e substantivo. Isso quando nós temos a ideia do possessivo aqui. Por isso que quando a gente trabalha com o caso de possessivo e feminino singular, fica facultativo aqui o emprego. Por quê? Eu não vou ter o artigo. É ele que fica opcional. Porque o possessivo já determina o meu substantivo. É por isso, tá? Como eu tenho dois elementos que já definem o meu substantivo, eu não preciso ter os dois. Eu posso ter apenas um, que é o possessivo. E isso vale para qualquer situação. Inclusive, quando você tem locução feminina. Porque a regra geral é assim, locução feminina, crase obrigatória. Só que se eu tiver na locução feminina um possessivo, nessa mesma situação aqui, a regra também se repete. Então, é como se fosse uma regra que só sobrepõe a outra, tá? Isso pode acontecer. Estamos à sua disposição. Então, estamos à sua disposição. Muito bem. Nesse caso aqui, como nós estamos? Isso aqui é uma locução feminina, tá? É uma locução adverbial e a base feminina. Porque a palavra disposição é feminina. Então, nesse caso, se eu usar a crase ou não usar a crase, dá na mesma. Por quê? Eu ainda tenho um possessivo feminino que define o meu substantivo, ó. Veja que ele faz isso. É a mesma coisa que esse aqui, ó. Não é qualquer filha. É a sua. Tá vendo aqui? Disposição é a sua. Então, esse possessivo define o meu substantivo. Nesse caso aqui, não faz diferença eu ter esse A mais A ou só o A de preposição. Não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Nesse caso, eu tenho outra palavra que faz a função de definir. Então, por isso que mesmo sendo uma locução feminina a crase se torna também opcional, tá? Isso aqui é um tipo de questão muito cobrada. Eu acredito que das questões de crase a que mais vai ser cobrada em relação ao emprego facultativo é em relação ao possessivo feminino singular. Só que marque bem. É possessivo singular, tá? Plural. Isso aqui já não cabe mais. Por que não cabe mais? Vamos supor que eu vou colocar aqui pra você, ó. Continuando essa frase aqui de cima. O autor escreveu a obra as suas filhas. Veja que aqui o que acontece nessa frase. Se eu tenho essa função aqui as suas filhas esse as significa que eu tenho o A de preposição mais o A de artigo, tá? Pra ser uma uma conção que é facultativa eu não posso mexer não preciso mexer na correção gramatical. Se eu, claro, eu posso até tirar o artigo. O artigo é opcional aqui, tá vendo? Eu posso tirar. Mas se eu tirar o artigo daqui eu vou ter que tirar o S daqui também pra poder tirar a crase. Então veja aqui por isso que não é opcional. Pra ser opcional eu não preciso fazer nada é só tirar o sinal de crase. Aqui não. Se eu tirar eu vou ter que tirar o S também daqui. Se eu mantiver o S tem problema gramatical. Então por isso que caso opcional de crase é só possessivo feminino singular. Por quê? Porque eu posso simplesmente omitir ó aqui com o acento aqui sem. E eu não preciso fazer mais nada alterar mais nada. Simplesmente é só tirar o risquinho. Só tirar o tracinho ali que indica o acento grave. E aqui não. Se eu fizer isso tem que tirar o acento e tirar o plural aqui. Porque a preposição nunca vem no plural. É só no singular. Então é um exemplo pra que você fique bem atento de que só pode ser com casos em que há a ideia do emprego no singular. Muito bem. Outro cuidado é o seguinte. Existe também uma possibilidade de nós termos algumas construções bem particulares por causa da regência. Como assim? Olha esse exemplo aqui. As duas ações estão corretas. Tanto com a crase ou sem a crase. As duas. Qual o nosso cuidado em relação a esse emprego aqui? Posso falar que isso aqui é opcional? Atenção. Só é opcional se eu tenho aqueles casos que são três que a gente vai ver o último aqui com a palavra até. Nesse caso olha o que nós temos aqui o verbo atender. O verbo atender é um verbo particular. Alguns verbos tem essa possibilidade. O verbo atender é quem atende ele pode ser você pode atender alguém de dar atendimento ou você pode atender a alguém de dar algum atendimento a alguém. Muito bem. Só que nesse caso aqui o verbo é que ele tem dupla regência. Como assim? Ele pode ser VTD então vai ser em preposição ou ele pode ser VTI por isso que tem essa preposição aqui. Então nesse caso o que acontece é essa frase aqui ó o prefeito atendeu a população. Então quem atende atende a alguém população palavra feminina você junta o a mais o a aí nós temos acento grave aqui. Esse a é a minha preposição e esse a aqui é o meu artigo. Nessa de cima o que acontece? Quem atende atende alguém então olha só nesse caso aqui eu não tenho a preposição a porque eu usei um verbo VTD então isso daqui não existe tá o verbo para ser VTD não pode ter preposição. O que eu tenho apenas aqui? Artigo. Então nesse caso esse a aqui é só o artigo e esse a é artigo mais preposição. Então por que que não é caso facultativo aqui? Porque para ser facultativo é o artigo que vai ser omitido mas eu tenho que ter daí algo que ainda continue especificando o substantivo aqui o caso é que a preposição é opcional por causa do verbo então cuidado para ser facultativo tem que encaixar na regra dos pronomes femininos e tem que ser possessivo singular senão não cabe a regra aqui tá? Então atenção quanto a isso porque você pode achar que pode ou não não tem que encaixar na regra daquelas três regras pontuais então uma nós vimos nome próprio feminino possessivo feminino singular e o último caso que é depois da preposição até porque depois da preposição até cuidado que é só quando é preposição tá? A preposição até ela é usada para direção tá? então você vai se direcionar a algum lugar então o até é como se fosse assim ó vou até sua casa vou para a sua casa é como se fosse assim não que ele tenha essa significação mas ele tem essa ideia então nesse caso aqui ó dirija-se até a porta o que nós temos aqui ó quem se dirige se dirige a algum lugar então deixa eu colocar a frase agora sem o até ó se eu colocar pra você assim ó dirija-se a porta só assim o que que nós temos quem se dirige a algum lugar palavra porta palavra feminina a mais a a com a crase aqui ó então beleza quer dizer que eu tenho preposição aqui e artigo aqui nesse caso aqui ó quando a gente tem essa construção aqui o até já tem a ideia de deslocamento então nessa situação é como se tivesse assim ó quando eu tenho a crase como se tivesse assim ó eu tenho a preposição até aqui aí tenho mais a preposição a mais o artigo a então fica muita preposição ali eu fico com duas preposições uma junto a outra então por isso que nesse caso ó como eu tenho duas preposições aqui ó até e a eu posso muito bem não usar o outro a então quando é o até pelo fato de ele já indicar direção eu posso usar ou não porque eu teria duas preposições aqui quando eu não uso a crase aqui é porque eu tenho só o até então eu tenho apenas a preposição e esse azinho aqui ó é o meu artigo eu não tenho mais preposição a aqui porque o até já cumpre a função de ter uma preposição tá mas tem que estar bem nessa estrutura aqui o até como preposição e quando você tem ideia de deslocamento porque é pra isso que eu uso o até então é muito restrita essa regra não é uma regra assim que você ah eu uso não são regras bem pontuais então isso é o que você tem que ter pra que a crase seja facultativa nome próprio feminino possessivo feminino singular ou depois da preposição até só saiu disso não é mais caso facultativo são casos que ora são permitidos pela gramática mas mudam no sentido então tem que ficar dentro a isso legal pra nós ficarmos mais craques agora em relação a crase me acompanhe em tela pra fazermos então alguns exercícios olha só a primeira questão que nós temos ali tá assim o sinal indicativo de crase pode ser acrescido por ser facultativo a expressão destacada em então ele fala assim pra você pode ser acrescido por ser facultativo então pra ser facultativo temos que ter aqueles casos pontuais vamos lá letra A meditar meditar é aprender a estar aqui nós temos a preposição A muito bem só que aqui é um verbo aqui é um caso proibido você nunca usa crase antes de verbo letra B se voltavam ávidos a técnicas milenares eu tenho a preposição A aqui eu tenho agora o nome no plural né você sabe que A mais plural crase passa mal mas também não tem caso facultativo aqui C agora sente o sol aquecendo as escamas aquecendo o que? as escamas isso aqui é simplesmente esse Azinho que nós temos aqui é um artigo por que é um artigo? porque eu tenho aquece algo então não tem aqui ideia de preposição D um macarrão que esfria a minha frente opa onde está o macarrão? a minha frente aqui nós temos uma locução feminina só que eu tenho o minha que é o meu possessivo e o meu singular então eu posso muito bem fazer o que? colocar a crase aqui por isso que a D é resposta da nossa questão e na letra E esquece as moscas quem esquece esquece alguma coisa então realmente eu tenho somente o artigo aqui é a mesma coisa que a letra C é a mesma construção então a única opção adequada realmente é a letra D portanto dê resposta da questão próxima questão temos o seguinte no segmento que talvez sejam essenciais para a realização criativa o elemento sublinhado pode ser suprimido uma vez que se encontra diante da preposição A opa vamos lá que talvez sejam essenciais para a realização criativa o para já é uma preposição aqui isso aqui já é preposição então o que nós temos agora aqui e esse A que nós temos aqui é um artigo então esse para preposição e esse A aqui é um artigo então ele não se encontra diante da preposição A e eu não posso simplesmente suprimir não pode ser suprimido essenciais para a se eu tirar o para eu vou ter que fazer assim essenciais a realização criativa eu vou ter que colocar uma crase aqui então não dá para ser a letra A muito bem letra B caso o elemento sublinhado em a mimese adiciona uma dimensão representativa a imitação aqui imitação nós temos sublinhado ser substituído por arte de imitar o sinal indicativo de crase deve ser suprimido atenção o que nós temos aqui é dimensão representativa a algo a imitação eu tenho crase porque imitação é palavra feminina arte também é palavra feminina então vou manter a crase não vou tirar e não tenha que deve ser suprimido não eu continuo tendo A mais A então também não é letra B letra C sem prejuízo da correção e do sentido o elemento sublinhado em firmam-se no que lhes é conhecido e seguro pode ser substituído por a elas nem vou ler nada na frase vou só ficar aqui não se emprega crase quando é antes de ela ou elas não existe tá a palavra ela não admite artigo então não tem que colocar crase aqui tá errado não vai crase de jeito nenhum ela não existe crase esta essa isso nunca vai crase feminino plural ou singular na frase vemos em todo ser humano e em muitos animais propensões psicológicas e até fisiológicas a imitar o uso do sinal indicativo de crase adequado lógico que não imitar é verbo não se emprega crase antes de verbo então letra D também está errada letra E o sinal indicativo de crase no segmento fazemos empréstimos de terceiros da cultura à nossa volta é facultativo e pode ser suprimido à nossa volta é uma locução feminina tá então muito bem fazemos empréstimos à nossa volta da cultura à nossa volta nesse caso aqui ó nossa é um possessivo feminino singular então realmente ele é facultativo e pode ser suprimido portanto resposta letra E a única que dá bem certinho em relação à ideia de ser facultativo beleza próxima questão uma frase escrita uma frase escrita com clareza e correção é depois de ler poetas como Castro Alves e Olavo Bilac Torquato Neto dedicou-se à leitura de Machado de Assis vamos lá quem se dedica se dedica a alguma coisa muito bem quem se dedica se dedica a algo nesse caso aqui nós temos dedicar-se dedicar-se a e a palavra leitura é uma palavra feminina então aqui eu tenho a junção dedicar-se a mais o a que é a palavra feminina a mais a nós temos aqui o a com acento grave então a letra A certíssima inclusive já é resposta a nossa questão aqui olhem a B Torquato Neto resolveu-se a cursar opa crase aqui você vai perceber que eu tenho um verbo depois nunca se emprega crase de pante de verbo então está errado aqui a letra B em 1960 Salvador era um centro voltado a diversas opa A no singular mais plural crase passa mal não posso usar crase aqui de jeito nenhum letra D Glauber Rocha ligava-se a uma arte agressiva e de vanguarda como também de Lina Bobardi e Joaquim olha só ligava-se a uma eu não coloco quando eu tenho crase quando é a mais uma porque aqui você tem um artigo indefinido só usaria crase fosse A mais A então também não posso aqui e Torquato Neto ignorava que de que iria ser exposto ignorava que né tira esse dedo aqui ó ignora algo que iria ser exposto a essa opa essa antes de ela esta e essa não se emprega crase então aqui erradíssimo cultural aqui tomava conta ó olha de novo Torquato Neto ignorava que iria ser exposto a essa sem a crase a gestão cultural não é a que tomava conta de que de que tomava conta em Salvador no início dos anos 60 então realmente a única resposta letra A a única possível aqui legal então volte aqui pra mim o que você tem que cuidar então muito cobrado isso geralmente você não vai ter uma questão só de caso facultativo isso vem misturado as questões de crase geralmente não vem apenas com um assunto da crase cobra-se aí tudo em relação ao emprego facultativo opcional que é a mesma coisa proibido e obrigatório então tem que ficar atento a todas as regras pra que você saiba quando deve ser empregada a crase ou não tudo bem e o segredo é ficar atento a construção das frases e as regras pontuais de emprego de crase tudo bem então bons estudos e até o próximo encontro e aí